Música Cresci fazendo pesquisa para ter conhecimento De Roma cantar de dentro também sobre Mona Lisa O ouvinte é quem avisa Pra o poeta ser feliz Andar de todo pé, país Sem dar passada perdida E quem quiser crescer na vida Faça do jeito que eu fiz Quem quiser crescer cantando é Música Quem quiser ser menestreu pra ter repente de louro O cantor do jeito de louro e o cantador Ismael Melhor do que Ebezeu e do que o Rubens Diniz Foi igual Chico de Assis Que tá sempre um pouco brincando Quem quiser crescer cantando Faça do jeito que eu fiz Ultrapassei os galvão E fui na frente com amparo Eu dei muito em vão amaro E depois que servo dei vão Cantei bem com azulão E dei uma sorrita em Nis Peguei Chico de Assis Quase o bicho está matando Quem quiser crescer cantando Faça do jeito que eu fiz Música Precisa cantar ao vivo Com improviso bem feito Além do pindo no peito Teu um verso produtivo Igualmente a Chico Ivo Que cantava no país Pra não perder diretriz E nem cantar apanhando Quem quiser crescer cantando Faça do jeito que eu fiz Não vai começar sem nada Na profissão de cantar Quando vou enfrentar Leve sempre a sua espada É uma viola afinada Que a gente faz o verniz O verso que a gente diz E cantar vem se engaguejando Quem quiser crescer cantando Faça do jeito que eu fiz Música Quem quiser passar na prova Como o grande cantador Do sul pro interior Cante de cestilha e trova Da maneira, do jeito de Vila Nova E do cantador Zé Luiz Que quem só besteira diz Não vê estrela brilhando Quem quiser crescer cantando Faça do jeito que eu fiz Música Música Não queira ser só criança Pra estudar pra peradeiro Tem que ir ao ponto primeiro Pra depois de segurança É saber que lá na França A capital é Paris No Brasil é só Luiz Maranhão vai comandando Quem quiser crescer cantando Faça do jeito que eu fiz Quem quiser na arte bela ter nome de vencedor Precisa cantar a cor Que o arco-íris pisela Saber quem era Mandela Dizer onde era Para onde é Paris Buscar Cristo na matriz E achar estrelas brilhando E quem quiser crescer cantando Faça do jeito que eu fiz Música Apareceu Foi lendo o que eu aprendi Para cantar com o Levi Falando do Carineu Música O Deus foi quem lhe vendeu E fez o negócio infeliz De Machado de Assis Eu cantar hoje me lembrando Quem quiser crescer cantando Faça do jeito que eu fiz Música Tem que cantar sem ter drama Do sertão cabra da peste Cantar pra passar no teste Botar no ar o programa Depois que já tiver fama Não bata no aprendiz Porque quem vive feliz Não vive o outro milhando E quem quiser crescer